. . . . . . . E aí 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 o que é me diga uma coisa Estaram no sacarrão frente da foto e eles Teu foto porque Na verdade não tira, não é que manda pra isso Mas vocês já vieram algum dia? Tirou foto comigo? Vieram com câmera? Câmera normal Câmerazinha? Tchau